Depois de um dia maravilhoso, nós estamos chegando na Barroca, na casa da nossa anfitriã, Edvânia, olha ela aí. Aí eu. Forte abraço a cada um de vocês, estamos aqui no trânsito, horário de pico mesmo. Horário de pico. Olha lá a nossa anfitriã lá, Nil, Nilzete, Nilzete a boca do pé. Estamos juntos, chega que chega. Vamos que vamos, vamos que vamos. Esperando aqui para parar um pouquinho o trânsito ali para a gente passar. Vamos aproveitar agora e passou, amigo. Vamos que vamos. Chegando ao nosso destino. Forte abraço, fiquem todos com Deus e segue e dá seu like aí, viu? Vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.